Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente dos demais, é um vídeo onde eu compartilho para vocês o meu mundo ideal, não que a gente viva no meu mundo ideal, é claro que não, mas apenas vou passar para vocês a minha opinião sobre algumas coisas de uma forma um pouco diferente, espero que vocês gostem, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, por favor cliquem em gostei se vocês gostarem do vídeo e vamos lá! Eu sou de uma geração onde lutamos para que políticos corruptos sejam presos, indiferente do partido. Eu sou de uma geração onde homens e mulheres são feministas, porque ser feminista é defender a igualdade entre os sexos, nada mais que isso. Eu sou de uma geração que respeita todas as religiões e não tenta evangelizar, Eu sou de uma geração que é contra a cota dos negros nas universidades, porque acreditamos que brancos e negros são iguais. Faço parte de uma geração que está cansada de passar 44 horas semanais fazendo o que não gosta, e que cansou de se sentir culpado por não se adequar ao modo tradicional de trabalho, e por isso hoje procura alternativas para conseguir o seu sustento de forma honesta. A minha geração sabe que estupro é quando a vítima é obrigada a fazer coisas com o seu corpo que ela não quer, sem mais. A minha geração troca teres por experiências. A minha geração abre a boca quando vê algum problema e só fecha quando vê este problema resolvido. Na minha geração as pessoas respeitam a opinião do próximo sem questioná-los. E quando querem provar algo, fazem através de atitudes e não falar. Se você pensa como eu, talvez a nossa geração ainda não tenha deixado. Mas mesmo assim tentamos ajudar a geração atual que vivemos, através da compreensão, sem nos acharmos melhores do que os outros. Tchau, tchau.